Pela primeira rodada do quadrangulado Descensos, não vou dizer esses nomes, Descensos, do campeonato cearense, o São Benidinho partiu com o Guarani de Sobral no estádio do Junco. Apesar do jogo sem sobrar, o time da Serra da Ibiapaba era o mandante do campo, é isso aí. Rode aí, Cascavel de Imburana! Depois de um início arrasador, onde vencendo o Ceará logo na segunda rodada alcançou a liderança, o Guarani de Sobral caiu de fato pelas tabelas e agora enfrenta o quadrangular do rebaixamento. No primeiro duelo, a equipe encara o São Benedito, que ficou na última colocação do grupo A2. A bola começa a rolar no estádio do Junco e o azulão da Serra parte para cima do Cacique do Vale. Em menos de cinco minutos, tem a primeira chance e assusta Eliardo. Sem conseguir abrir o marcador de primeira, a equipe continua pressionando, mas desperdiça muitas oportunidades. Quando o São Benedito percebeu que o adversário não conseguia avançar, aproveitou. Nessa jogada, o Wesley recebeu de Edson e cruzou. A bola passou por todo mundo na área e caiu nos pés de Renato Ferro, que bateu direto com o gol, abrindo o placar. Na tentativa de reverter o resultado, o Cacique do Vale entra na segunda etapa com duas substituições. E parece que a tática do técnico Juno Cearense deu certo. O grupo entrou mais agressivo em campo e não deixou escapar a primeira oportunidade. Timinho recebeu de Danilo Pitbull e sozinho, de cara com goleiro, deixa tudo igual. Bola para um lado e para o outro, as duas equipes bem que tentaram, mas não conseguiam mudar o placar. Fim de papo no Junco, tudo igual. Guarani de Sobral 1, São Benedito 1. A gente sai achando que o nosso time está melhor, que nós somos o melhor e quando...